É, ser entrevistada é tenso, você não sabe, né? O que que vem? O que que vem, né, Tatá? Se vem uma mulher perguntando de depilação, jamais faria isso. Bom, você é entrevistadora e eu também. Eu quero ver como é que seria se a gente se entrevistasse ao mesmo tempo no quadro Se Eu Fosse Você com Tony Ramos. E é muito simples, a gente vai continuar essa entrevista. E sim, eu estou de shortinho porque eu não consigo mais andar de calcinha, não imprimo mais um biquíni. A gente vai continuar essa entrevista sendo que você faz uma pergunta e se você parar de falar, eu tenho que completar a sua pergunta. Ai, meu Deus. E o mesmo pode acontecer com a resposta. Sim. Então você pode começar, por exemplo, com uma pergunta com as querdes. Com as querdes? Inventei um plural. Qual foi o entrevistado que deixou mais, assim, emocionada em entrevistar? Bom, eu sei que o pior foi com o Paddy Washington, mas com certeza a pessoa que eu mais gostei de entrevistar foi... O Rafa. O Rafa foi sensacional entrevistar ele, foi maravilhoso. porque eu, na verdade, sou apaixonada por ele e ele é um gostoso. Tá, estou recebendo isso numa boa. E, na verdade, o Rafa é muito gostoso e ele tem fama de ter um grande... Peraí, aí eu tenho que responder. Completar. Ele tem um grande senso de humor. Ele é maravilhoso, tem muito humor. Isso bate, isso tem muito a ver comigo. É, assim, eu também sou uma pessoa... Comigo quem? Peraí, agora eu fiquei confusa. Eu sou você, você sou eu e eu não sou o Tony Ramos. A gente é todo mundo junto. Então, eu falei agora do Luciano e não do Rafa. Então, eu já não estou entendendo o meu próprio quadro. Realmente, o Rafa é uma pessoa muito maravilhosa. E sabe que a primeira vez que eu deitei com o Rafa, ele abriu a minha bunda e gritou... Que loucura isso aqui! Ele falou isso e aí eu fiquei... Eu fiquei muito constrangida. Falei, o que é isso, amor? Não faz isso. E aí, de repente, eu estava olhando para ele, ele estava olhando para mim. E aí, eu falei assim... É... Me beija. E aí... E aí... Termina isso aí! Ele falou, me beija, mas já estava com uma ereção enorme e eu realmente, dali, foi. E eu soube que, como, na verdade, eu abri a bunda dele, ele abriu a minha bunda e gritou... Ai, meu Deus! Ele achou uma caneta, um livro de memórias e um... Porra, um dicionário na minha bunda? E o programa Lady Nice. Estava toda a banda lá, estava todo mundo lá, entendeu? Pronto para tocar. Maravilhosa! E antes de você namorar a Luciana, vocês fizeram um par romântico. Foi. Ah, meu Deus! Foi. E eu sei que você deu vários canos nele, eles dão um presente que foi um cano... Foi um cano com um laço de fita. Ele foi sempre muito criativo, né? Mas a gente sempre... Engraçado, a gente se conhecia já, eu já tinha participado do programa dele, ele sempre esteve por ali, ah, tá, jogando aquele charme. Mas eu sabia que se a gente ficasse junto, ia acabar ficando mesmo. Alguma coisa me dizia que o negócio ali... Então, eu sempre fugi um pouco. E no filme não teve como fugir, né? Todo dia junto ali, contra a cena, não sei o quê. E a gente costuma dizer que a bilheteria do filme não foi boa, mas os bastidores foram um grande sucesso. Mas não posso contar. Pelo amor de Deus! A gente era animada, viu? Menina, o estúdio C? É, então. Ah, não, eu no estúdio C? É, imagino. Tem ali? Agora, no programa Estrelas, já tentaram beijar você durante o cozimento. A gente sabe que não me deu seu quadro. Desculpa, eu só quero te beijar. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. É um quadro normal, do Estrelas, onde a qualquer... Só que não tem ingrediente. É, não tem nada aqui. Onde a qualquer momento eu posso tentar te beijar você. Se você tiver atração, Angélica, não tem problema. Amor, mas vocês têm um banquinho, né? Ai, eu amo. E aí, tô apaixonada? Caramba. Então, começou no Estrelas. Eu cheguei. Tá. Angélica, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. O que você vai preparar? Bom, eu não sei por que eu tô ovulando. E eu tenho umas comidas muito selecionadas. Mas eu vou preparar uma pizza de... Com licença, com licença. Vocês querem preparar uma pizza? Eu sou o pizzaiolo responsável. Eu vim aqui pra dar ajuda. Eu trouxe cebola, alho, trouxe um sério de coisas. Inclusive, tá um cheiro de alho forte aqui. Eu acho que é você. Sim, é meu destino. Caramba. Inclusive, eu acho que eu tô passando mal. Preciso de um médico. Urgentemente, Angélica. Eu sou médico, eu sou médico. Eu também sou médico. Eu faço pizza e também sou... Nossa, ele faz tudo, né? Eu sou ginecologista e geriatra. Sim. Sério? Sim, eu faço tudo. Ótimo, eu tô precisando fazer uns exames. Você tá precisando? Bom, acho que... Fala 33. 33. Angélica, calma. Saiu o seu exame. Você tá grávida de mais uma criança maravilhosa. que humilha nossos filhos. Uau, que incrível. Parabéns, parabéns. Vamos comemorar. Calma, 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 calma. Tava quase, tu viu? Ela tava com vontade. Mas assim, se você tá grávida, você não pode beijar outra pessoa. Ainda mais uma pessoa infectada como ela. Você tá com uma bactéria muito grave. É o meu rosto, é normal, não é bactéria. Ah, é o seu rosto? Desculpa, desculpa, desculpa. Mas tudo bem. Eu gosto de sinceridade. Agora vai. 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 Calma, 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 calma. Eu também tô grávida. Mentira? Angélica, você teve três filhos, você deve saber como é que se faz. Ah, eu sei. Tem. Os três? É isso? Ah, muito obrigada. Sandra, vizinho, eu não tenho. Não, não, droga. Vem pra cá, Angélica, maravilhosa. Angélica, mesmo sendo linda, maravilhosa desse jeito, você tem alguma coisa no seu corpo que você mudaria? Você tem essa preocupação com a estética, com a vaidade? Eu já tive mais, né? Muito mais. Acho que a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais feliz e grata com a saúde. Então, assim, eu gostaria de ser um pouco mais alta, porque eu não gosto de usar salto. Ah, minha filha nem me fala. Mas você é alta, você tem... Eu sou, não. Eu tô com salto gigante. Mas você tem mais de um... Eu tenho um 64. Cara, um 64 muda a minha vida, sem sacanagem, muda a minha rotina. É uma toalha que eu consigo pegar sem puxar uma bobeira. Eu queria ter 70, porque eu estaria aqui agora descalça, na verdade. Eu queria poder correr, vou ali, ali, corro. Pra mim, é... Um passo, um teu, são três meus, eu fico cansada. Eu te entendo, eu te entendo. Me falaram que você também faz estimulação russa, é verdade? Já fiz. É maravilhoso. Mas aí fica com a bunda dura, você não precisa, você já tem. Eu tô com aquela calcinha short. Amor, passei a bunda, a bunda dura real. Eu tô com esse shortinho aqui, ó. Caraca, olha a bundinha dela. Ô, Rafa. É. Tá bem servido, né? Mas eu não uso o cu, não. Eu tô segurando, entendeu? Ah, mas aí ele bota a mão. Não, ele bota a mão. Aperta. Eu vou esperar. Quando fizer 15 anos, eu vou dar esse presente pra ele, pra ele ter uma maturidade. É uma coisa muito especial, né, Tatá? Vocês são pessoas que estão sempre rodeadas de muitos amigos. As pessoas amam muito vocês, os amigos são muito fiéis. Mas eu queria saber que amigo é o quê? Será que aquela amiga que segura a cabelo mesmo? Tô passando mal, vou mitar, e já a pessoa passa um lenço aqui. Eu tenho um grupo de amigas, que acho que algumas pessoas que me acompanham desde sempre até conhecem. Que é um grupo que são sete amigas. Que são essas pessoas que eu posso chamar todas elas pra segurar a minha cabeça. Provavelmente. E que a gente tem um nome bem fofo. CV. Que quer dizer Clube das Virgens. Na época era Clube... Vou falar isso? Eu vou me expor aqui, gente? Não precisa. Eu acho que agora é Clube das Velhinhas. Olha que amor. Ai, que fofo. É, mas já foi coisa pior. Então, mas é isso. São amigas que... Desolvar um corpo, obviamente, isso não vai passar por esse tipo de situação. Elas também desolvariam um corpo pra mim, com certeza. Ai, que lindas. Bom, eu sei que você tem vários amigos muito legais. A gente fez uma árvore genealógica aqui sul e descobriu que você é parente de Frei Galvão. Sim, verdade. E você também é muito amiga do Padre Fábio de Mello, que é um homem incrível, que eu admiro demais, demais, demais. Eu também. Eu acho humano, engraçado. Pensando nisso, a gente criou o nome de um quadro que a gente, na verdade, pegou toda a estrutura, pegou e montou pra saber o que seria esse quadro, que a gente sabe se são muito amigos. E a gente quer ver se ele realmente é amigo ou se ele vai ser ético nesse programa. Esse é o quadro Padre ou Repassa? Vem pra cá, Padre Fábio de Mello! Tô tensa. O que fazer quando um entrevistado não rende? Atropelo. Ah, eu tentaria deixá-lo mais calmo, daria uma água e ia tentando, com todo o meu savoir-faire, fazer ele render, fazer vir coisas boas naquela entrevista. Ah, deu resposta mais fofa. Ah, mal, cara. Eu acho que eu ganhei, né, Padre? Calma, eu não dei o resultado ainda. Torta na cara de Tatá, por gentileza. Ok, ok, ok. Ai, peraí, calma. Ai, que dói! Eu não gosto disso. Pode vir, vem, vem no seco. Pode vir. Ai, que dói! Deixou três segundos? Vamos, Angélica, não tem problema não, que uma hora deva ver e eu vou ter oportunidade. Em um acesso de raiva, você incorporou a Adriana Calcanhota e arranhou todos os discos do namorado. O que você faz? Eu arranho o carro dele e falo, desculpa, eu tô arrependida. Arranhando. Quer pra ver se você volta? É. Quer pra ver se você vem? Olha, eu, na verdade, eu não vou fazer nada, porque se ele fez alguma coisa é porque ele não me merece. Ele é uma armadura. Ai, meu Deus. Ela foi mais sensata. Eu achei mais adulta mesmo. Eu vou ser bem menininha. Peraí. Cabelo é teu cu. Tá bom, tá bom. Eu vou. Eu vou. Ela mesmo vai, gente. Ah, não. Olha o sapato, olha tudo. Não, o cabelo não. Não, o cabelo, peraí, gente, o cabelo tá ficando todo cagado. Não tem problema. É aplique. Eu não lembro, agora que vai acabar esse programa? É aplique. Eu tiro um aqui. Não, você vai tirar o aplique? Tá bom, pronto. Só vamos pegar aqui atrás, o aplique foi aqui, ó. Esse aqui é o aplique, ó. Agora vem, agora vamos ver. Refogar o alho, antes ou depois da cebola? Não se deve colocar ali a cebola juntos. Eu inventei, é muito que eu cozinhei na vida. Não existe o antes e o depois, né? Você pega a cebola, pica a cebolinha, faz aquele coisinho assim, pica o alhozinho e coloca junto ali. Ela fez programas de culinária, não é justo. Torta em mim? Torta em você. Uma musiquinha pra essa torta, pra não tomar a torta no seco. Vai, vai. Ai, não, 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 não. Tá ótimo. Não, tira. Não, eu gosto. Eu não tô, eu não tem problema, não. Sua glicose já deve estar alterada. Gente, ela já tá, ela não tá bom pra ela. Marcão! Tem toalha, amor, tem toalha. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ela não tem mais nada pra tomar nada em lugar nenhum. Você não tá caindo? Não, tá maravilhoso. Tatá, eu vou te vingar e acho que você vai levar a tortada agora. Você tá bem louco, né? Eu tô com sangue nos olhos. Vamos lá. Tá escorregando. Sua amiga apresenta a casa nova com decoração com papel de parede verde e poltrona roxa. Ela pede a sua opinião, mas você achou horrível. O que você diz? Ficou bom, ficou bom. Mas eu acho que assim, tá um pouco temático demais. Da próxima, tenta fazer uma coisa mais sóbria. Eu falo, o melhor que é trocar a tua roupa. Eu sei que a resposta dela foi melhor que a minha. Não dá pra te defender, Tatá. Você tá muito agressiva nas respostas. Ah, não. Ah, não. Eu ganhei? Ganhei. Eu achei ela muito agressiva. Você acha, né? Claro que sim. O padre, achei desnecessário, achei agressivo. Essa aqui é melhorzinha, pela minha dignidade. Vem, pode? Pode? Eu vou escorregar aqui. Eu farei de cá pra si. Agora o padre, sinceramente, veio aqui. Não, não. Olha lá, ele tá conseguindo. Jamais, eu tô aqui louvando. Eu tô aqui louvando. Você está me viaçando. Você chega numa festa e seu vestido é igual da Juliana Paz. O que você faz? É uma rima, na verdade. Ah, eu fico feliz porque aquele corpão, meu amor, é sinal que a gente tá bem na foto, né? Eu dou pro marido dela, já que tá tudo igual. Já sei. Resposta. Você fez o cabelo. Você fez o cab... Sinceramente, eu falo nele pelo atrevimento. Atrevido. É assim que eu dou no padre. Atrevido. Pode ir, Marcão. Esse foi o padre. Ele me desafiou publicamente. Tá certíssimo. Falta uma. Ela não consegue mais andar. Vamos encerrar aqui. Cuidado. Cuidado aí. Cuidado, sai de salto. E a minha queda é bem rápida. Eu acho o seguinte, essa última. Pisa na toalha aqui, ó. Pisa na toalha. Você preparou uma moqueca. Eu não preparei porque eu não sei. Mas seu convidado ao sentir o cheiro de camarão vomitou o café da manhã porque ele é alérgico. O que você faz? Eu jamais prepararia uma moqueca pra convidados assim sem perguntar se ele é alérgico a camarão. É sensato demais, tá vendo? Porque isso é uma coisa que tem muito, então eu não faria isso. Se é uma amara maravilha, a gente já tá dando a torta na cara dela, mas... Não dá. Eu faço como um camarão que eu tiro a cabeça e como... Agora é Angélica que tem que levar uma? Ai, meu Deus. O padre dá, padre. Dá você. Eu acho que eu não tenho que parar. Foi bom ou não? Você vai jogar em mim? Não, padre. Jamais faria isso. Olha, mas peraí. Olha só, hein? Peraí. Dá pra ver quem ganhou o jogo, né? Quem ganhou? Não, gente, peraí. Eu tenho que dar o respeito, Angélica. Eu vou ter que dar essa tortada. Por quê? Mas a verdade é que um homem gentil é um homem que... Aê, esse foi o Padre Mapa! Agora eu quero falar contigo, Gel. Que alegria. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também tô muito que você veio. Olha, eu tô feliz mesmo. Só você pra topar é tomar uma torta. E o Padre, não sei se topou. Você tá chateado comigo, mas... Ele não sei se ele topou, mas topou? Imagina. Chateado não. Desculpa, padre. Na hora que terminar, eu converso com ela. Ah, tá bom.